Fala galera, aqui é o Atos e vocês lembram dessa máquina que tá atrás de mim? Pois é, num dos últimos vídeos eu tentei fazer ela, só que ela deu errado Era pra criar uma chuva de flechas e acabou não criando Nossa, tá começando a travar, tá começando a travar, deixa eu desligar ela Beleza, agora só vamos quebrar esses ejetores aqui E como num dos últimos episódios essa máquina deu errado Eu prometi pra vocês que num dos próximos vídeos eu ia testar ela e fazer funcionar Pois é, essa hora chegou Eu já tô com o nosso isqueiro na mão porque chegou a hora de fazer a maior chuva de flechas do Minecraft Pra fazer isso funcionar a gente tem que ativar aqueles carrinhos que tão ali embaixo Vamos ver, eu vou chegar aqui sem pegar as flechas lá de cima e ativar Ativa, ativa carrinho Não, não, não tá ativando, pera, deixa eu quebrar Aí, aí, ativei Nossa, nossa, olha aí, tá chovendo flechas Uou, é muita flecha Ah, caíram Nossa, galera, todos aqueles carrinhos jogaram as flechas muito longe E olha o buracão que eles fizeram Agora sim, a chuva de flechas deu certo Só por causa disso, esse vídeo já merece o like de vocês Também se inscrevam no canal Ativem as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque hoje a gente vai testar os vídeos mais virais de Minecraft Vídeos insanos que nem esse aí da chuva de flechas E vamos construir eles no Minecraft e ver o que acontece Nossa, galera, eu nunca vi tanta flecha voando ao mesmo tempo Primeiro vídeo que nós vamos testar Eu já quero aproveitar que a gente tá nesse embalo de testar coisas com flechas Que vai ser o melhor canhão de flechas do Minecraft Que consegue derrotar um jogador com armadura de netherite completa em 0.1 segundos Galera, tem água ali, muitas flechas e no meio tem os carrinhos com TNT Vamos ver como isso vai funcionar Eu já percebi que os carrinhos com TNT são bem poderosos Pra fazer isso, primeiro a gente vai fazer o lugar onde vai ir a água Embaixo da água vai ter areia das almas pra ter aquele efeito de elevador No meio vai ter uma obsidian E ao redor das areias das almas vai ter mais obsidians com placas de pressão Só pra água não escorrer pro lado Então eu vou colocar muitas obsidians aqui Tudo cheio de obsidian Em cima da obsidian, placas de pressão Opa, coloquei a mais Beleza, aí o carrinho vai vir aqui em cima Só em cima desse trilho vai ter outro obsidian E os carrinhos com TNT vão ficar aqui Eu acho que eu tenho que colocar vários carrinhos Então vamos ficar colocando eles assim Pra amplificar o poder da explosão E aí galera, nessas areias das almas a gente coloca água Tem que preencher tudo com água Assim, pra sair essas bolhas de ar E ficar no efeito de elevador Olha só, eu não tô fazendo nada É a água que tá me jogando pra cima Aí galera, deixa eu procurar as flechas que tem aqui Será que tem flecha incendiária? Flecha que taca fogo? Ah, talvez o que eu posso fazer é encantar um arco Eu só não lembro o nome do encantamento Que faz as flechas pegarem fogo Acho que é esse aqui, é o de chama Aí a gente vai em uma bigorna Leva o nosso arco e o encantamento de chama Beleza Aí quando eu atirar as flechas Elas vão sair pegando fogo Isso, aí eu posso ir bem longe E ativar aquela TNT que tá lá Só que antes eu preciso de um arco normal Porque nós vamos encher essa água aqui de flechas Tem que colocar muitas flechas Ué, por que elas não tão boiando? Elas não tão boiando Ah não galera, então eu tenho que atirar elas um pouco diferente Talvez eu tenha que atirar aqui em cima Mas como é que faz pra boiar? Aqui vamos atirar assim Ah, agora deu Agora deu Então é assim que eu tenho que atirar Vamos colocar várias flechas Pra isso aqui ficar legal Tem que ser o canhão de flechas mais poderoso do Minecraft Ah, e tem que colocar flechas por todos os lados Acho que é assim Mais ou menos assim Agora nós vamos pegar uma armadura completa de netherite E aí galera Eu vou ativar esse canhão E será que eu vou sobreviver? O que vocês acham? Vocês acham que eu vou tomar essas flechadas E vou sobreviver ou não? O vídeo dizia que ele derrota um jogador com netherite completa em 0.1 segundos Quero só ver Comentem aí embaixo o que vocês acham Vocês acham que eu vou sobreviver? Sim ou não? Digam aí Não sei galera, não sei Vou mandar meu modo de jogo pro modo sobrevivência Será que isso vai ser instantâneo? Ah, eu esqueci as flechas Não galera, eu preciso de flechas Muitas flechas Agora sim Agora sim, e aí? Já comentaram o que vocês acham? Quero ver Vou ficar lendo os comentários quando eu postar o vídeo Mas agora eu vou atirar naquela TNT Em 3, 2, 1 Já Atirei Não Não, as flechas não me acertaram Ahaha Consegui Consegui Se eu tivesse colocado mais flechas Provavelmente eu ia ter me ferrado Mas eu tive sorte E eu tava numa posição que não voaram tantas flechas Mas se eu tivesse passado algumas horas enchendo aquela água de flechas Provavelmente eu não teria sobrevivido Mesmo com armadura de netherite Agora olha esse vídeo do Spectator O que será que acontece com a corda? Ele tem de um lado uma cerca E do outro um porco E vai ligar um portal bem no meio O porco tá amarrado na cerca Pra ver se a corda vai ser telatransportada pro Andy Será que vai virar uma corda interdimensional? Ah galera, pra eu testar isso aí A gente vai precisar de um amigo A gente vai precisar de um porco Esse porco vai precisar ter um nome Porco, porco Deixa eu olhar pra tua cara Deixa eu ver como tu vai se chamar Ah, eu acho que esse aqui vai ser o Ernesto É, cadê minha corda? Ah, esqueci de pegar uma corda É, laço, corda Assim Porquinho, vem cá Vem cá Vem junto comigo Vamos passear porco Vamos passear porque eu vou criar um portal do Andy Pra gente testar isso aí Pra fazer o portal do Andy Eu vou colocar aqui uns blocos provisórios Três de cada lado Assim Dá pra fazer um quadrado Beleza Assim tá perfeito Aí a gente coloca os blocos de portal Em cima dessa grama Dessa grama provisória Que a gente colocou aqui Assim Beleza Eu vou quebrar toda essa grama E no meio Vamos puxar um poste feito de cercas Até aqui em cima Assim O Ernesto já ficou amarrado ali embaixo Não, não, não Eu tenho que quebrar essa cerca Porque ele tem que ser amarrado lá em cima Assim Vamos amarrar ele de novo Vem cá porquinho Vem cá E eu vou te puxar até essa cerca Beleza Não, não Para de pular porco Para de pular Fica parado lá embaixo Aí eu acho que eu coloquei essa cerca muito alta Calma porco Calma, calma, calma Vamos colocar então a cerca um pouco mais baixa Ah Agora ele até parou de pular Mas ainda não me serve galera Ainda não me serve Eu tenho que amarrar ele na cerca de baixo Só pegar essa corda E colocar aqui Não Não O porco morreu Feio galera Eu vou ter que criar outro porco Ai, ai, ai Vamos colocar o porco aqui Esse não é mais o Ernesto Esse vocês podem escolher o nome dele E amarrar ele lá em cima na cerca Beleza Agora ele não tá pulando Esse porco não é tão maluco que nem o outro É hora agora de colocar os olhos do Ender assim Pra ligar o portal Beleza Não aconteceu nada até agora A corda ainda tá aí Não é uma corda interdimensional Mas o que será que acontece se eu puxar o porco pra cima do portal? Oh, a corda não veio Ih galera Cara, eu acho que a corda sumiu Eu acho que a corda... Ah, não Ela tá ali embaixo Não, então vamos quebrar esse portal E eu vou tentar deixar o porco pulando mesmo Pra ver o que acontece Então, só puxar ele com a corda Vem porquinho Fica pulando aí Não, não, não Cai no meio do portal Vai lá pra baixo Lá pra baixo Não é pra ficar aí em cima Beleza Agora sim Agora sim Liga no portal E vai porco Não O porco levou dano demais E não sobreviveu Mas o que será que acontece Se eu tentar fazer a mesma coisa Em um portal pro Nether Será que a corda também vai ficar meio bugada? Ou será que eu vou conseguir atravessar o porco? Eu nem vou mais dar nome pro porco Porque não vale a pena Então a gente coloca a cerca desse lado O porco desse lado E amarra ele na cerca Calma porco Calma Não atravessa o portal ainda Porque eu vou ligar ele primeiro Beleza E a corda ainda tá aí O laço ainda tá aí Agora eu vou pegar ele Não Ah ele quebrou 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 o laço Vamos de novo Vamos de novo Colocar a cerca E a corda Legal Ligar o portal E tentar pegar o laço É galera O laço quebra Então vai pro Nether porco Vai pro Nether Vai pro Nether Vira um piglin zumbi lá Não é galera O porco não vai Ai Ai eu que fui Não mas eu vou fazer esse porco ir pro Nether Eu vou conseguir Vai porco Vai pro Nether Tá bom Deixa ele aí Vamos testar o próximo vídeo PC Gamer É na Estúdio PC Link na descrição Eu não sei se vocês sabem Mas Endermans tem medo de água E aí nesse vídeo Alexa Rio Colocou botas em um Enderman Botas de diamante Com aquele encantamento Que transforma a água em gelo E aí Será que assim o Enderman Vai conseguir andar na água? O encantamento que ela usou nesse vídeo É esse aqui Eu vou colocar ele Numas botas de diamantes E vamos testar em nós Pra isso É só eu cavar um buraco aqui Encher de água Pra vocês verem Aqui ó Colocar água em tudo E agora eu vou vestir essas botas E eu tenho o poder de transformar água em gelo Nossa isso aqui é muito bom galera Ó O gelo tá quebrando Não Tá muito quente Tá muito quente O gelo tá voltando a ser água Mas eu posso transformar tudo em gelo de novo Mas a questão é Será que o Enderman consegue pegar essas botas E vestir elas E caminhar na água? Pra testar isso Eu coloquei um monte de água E no meio um bloco de grama Que é onde a gente vai ficar E olhar pro Enderman Aí Eu preciso criar um Enderman Que pode pegar itens Deve ser esse aí Vamos ver Para quieto Enderman Para quieto E agora vamos jogar Não, não, não Para de caminhar Enderman Para, para Isso Vamos jogar as botas de diamante pra ele Pega, pega elas Enderman Pega essas botas de diamante Ah Pegou Pegou galera Nossa Vocês viram isso Deu até um barulhinho dele Equipando as botas de diamante Agora eu vou vir bem aqui no meio Ih Olha lá Olha lá O Enderman já transformou a água em gelo Agora Vamos mudar pro modo sobrevivência E olhar pro Enderman Enderman Tô olhando pra ti Vem me atacar Vem me atacar Enderman Caminha sobre a água Nossa Ele tá conseguindo Ele tá conseguindo galera Tá tudo virando gelo Olha só isso Que fantástico É o primeiro Enderman A caminhar na água Ah Esse Enderman é muito bom Eu não quero atacar ele de volta Ele é fantástico Vamos vir aqui Onde tem água E não dá Não dá Ele vem atrás de nós O Enderman agora transforma a água em gelo Ai 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 Sai bicho ruim Sai Não me ataca Não me ataca Que eu não quero te dar espadada Porque esse é o Enderman mais fantástico de todos Vou pra água de novo Ih Ele tá vindo Ele tá vindo Ele me prendeu Oh O Enderman me derrotou Os mobs com zero de QI do Minecraft E aí ele tem um sistema ali pra tacar fogo no mob E ver se o mob vai pular na água Vamos testar e descobrir quais são os mobs que tem zero de QI E não vão conseguir chegar na água Mesmo ela estando do lado do fogo Primeira coisa eu tenho que construir aquela plataforma que ele tinha no vídeo Vamos deixá-la bem alta pro mob não conseguir pular fora dela Vai ficar mais ou menos nessa altura Ó Na mesma altura das nuvens Não, não, não Vamos fazer mais alto Porque senão as nuvens vão passar aqui no meio e vão ficar nos atrapalhando Beleza Agora eu vou quebrar tudo isso aqui embaixo Legal Essa plataforma vai ser assim Ela vai ter um espaço de 3x3 E vai ter netherrack no meio Aí depois vai vir aquela piscininha de água Que também vai ser uma piscina de 3x3 Essa é a parte de baixo dela E aqui as bordas Assim Bem simples A água fica aqui Beleza E vai ter fogo no meio Agora galera Eu vou colocar, sei lá Um aldeão E empurrar ele no fogo Vai aldeão Vai pro fogo Não, não aldeão A água tá do outro lado A água tá aqui Passa Passa até o outro lado Vai lá na água pra parar de queimar Ok Já entendemos que o aldeão tem zero de QI Próximo da fila Tchau aldeão O próximo da fila é o piglin Vamos fazer ele pegar fogo Vai piglin Vai Vai Pega fogo Piglin Não, não Vai pro fogo Ali Isso Não, ele não pega fogo Aí Agora tá pegando fogo Piglin Vai pra água Eu sei que no nether não tem água Mas aqui no mundo normal tem água Ai, ele se transforma em um piglin zumbi Outro animal com zero de QI Esse aí nem sabe o que que é água Ele nunca viu água na vida dele Porque no nether não existe água Próximo da fila A vaca A vaca Eu acredito na vaca Vaca inteligente Não é vaca Eu vou empurrar ela no fogo Vai pro fogo Queima vaca Queima Isso aí, tá queimando Oh, ela é muito inteligente A vaca foi pra água Boa vaca Boa Eu sempre acreditei na vaca Próximo é o porco Porquinho Não me decepcione Eu acredito em você Vai pro fogo Aí Tá queimando E foi pra água também O porco e a vaca São as criaturas mais inteligentes Do Minecraft Vamos até agora pegar uma ovelha E também pegar um vingador Pra testar esses dois Ovelhinha Vai pro fogo Uma ovelha diferente Ah Sobreviveu A ovelha também é muito inteligente Ovelha cinza Diferente das outras Vamos ver agora o vingador Será que o vingador vai pra água Ou não vai Ih, o vingador é meio burrão Ele não vai pra água Ele fica aí queimado Ih, ele ainda tá em cima do fogo Esse aí foi o pior de todos Porque nem pra sair de cima do fogo Ele queimou até a morte Vingador tem menos 900 de QI Será que isso vai funcionar? O vídeo do Stevie E aí ele tem um baú preenchido com água E uma esponja Será que a esponja suga a água desse baú? Eu acho que sim Provavelmente sim Pra testar isso aí Eu tenho um item muito mágico Que é o graveto da depuração Esse graveto encantado aí Ele funciona assim Se eu colocar um baú aqui E clicar nele A gente pode mudar a opção De ter água ou não Dá pra fazer a mesma coisa Com uma laje Não, depois eu vou fazer com a laje Primeiro vamos pegar uma esponja Não, não, não O que que aconteceu? Oh, a água se espalhou Não, isso não era pra ter acontecido galera Pera aí Deixa eu voltar pra outra opção Ih, o que que aconteceu? Quebrou o baú Pera aí Vamos longe e fazer de novo Aqui, colocar água Beleza E agora eu vou colocar uma esponja Do lado Ah, funcionou Ela sugou a água desse baú Beleza Próximo é o degrau de carvalho Vamos colocar água Não, não, não Era isso É essa opção de água Olha só Fica um pouquinho de água ali em cima Se eu colocar a esponja do lado Ela suga a água Perfeito Próxima é a escada Escada também A gente faz a mesma coisa Fica esse pouquinho de água ali Coloquei a esponja E sugou a água Beleza Funcionou E o último é o trilho Nossa, como é que eu faço isso? Será que é essa opção? Ah, ele fica cheio de água E quando colocar a esponja aqui do lado Ela suga a água Então funciona A esponja pode sugar a água Mesmo de blocos Só não sei se a água Tivesse dentro do baú E não fora E eu acho que ela não ia conseguir sugar não Isso não pode ser verdade Um vídeo testei Vi E aí ele criou um portal doente duplo Na barreira do mundo Nossa, galera Como que se faz isso? Primeiro eu vou me teletransportar Para 0, 100 e 0 Ai, não, não, não Eu tô embaixo da terra Eu tô embaixo da terra Beleza Agora eu vou usar um comando Para diminuir a barreira do mundo Vamos deixar ela, sei lá Com 200 de tamanho Assim Cadê? Cadê a barreira do mundo? Ah, tá lá Tá lá E aí a gente vai construir os portais duende Aqui do lado da barreira Então é um portal Aqui assim E outro portal Desse outro lado Apesar de que esse outro portal É meio inútil Mas tudo bem Vamos de novo diminuir Essa barreira do mundo Só que agora eu vou diminuir ela Para, sei lá Para 196 Para ficar bem no meio dos portais Ah, mas eu esqueci de um detalhe Muito importante Pera aí, galera Eu já deveria ter colocado Os olhos do Ender Antes de diminuir ela Assim Só não vou colocar Nesse último Agora, de novo Usei o comando Para diminuir E o que será que vai acontecer? Será que os portais vão ligar Mesmo estando meio fora da barreira do mundo Eu até poderia diminuir mais ainda ela Olha só Vamos ver Qual desses portais vai ligar E será que eles vão ligar? Vou testar em 3, 2, 1 Já Oh Ligou esse portal, galera Mesmo ele estando fora da barreira do mundo Eu vou para o Ender Cheguei no Ender É o fim É a hora de derrotar o dragão É porque eu não estou conseguindo quebrar blocos Ah, eu vim para o Ender Só que eu estou fora da barreira do mundo E agora eu não posso quebrar nada Nossa, vamos mudar para o modo espectador E ver o que aconteceu aqui nesse End Que bizarro, galera Eu entrei dentro do Ender Só que fora da barreira do mundo Finalmente consegui quebrar o Minecraft Último vídeo do Whitehead Será que isso é possível? E aí ele fez um golem de ferro Só que também com uma cabeça de Ender Dragon E uma cabeça de Wither O que será que vai aparecer aí? Vamos testar, galera Primeiro eu vou fazer aqui o corpo do golem É só quebrar essa parte de baixo Para não virar um golem de ferro Aí a gente coloca a abóbora A cabeça do dragão E o crânio de esqueleto Wither E agora Quando eu colocar esse bloco de ferro aqui atrás Vai gerar uma criatura assustadora Qual criatura será que vai ser essa? Provavelmente vai ser o maior boss do Minecraft Vamos lá colocar esse bloco em 3, 2, 1 JÁ E galera, eu estou escutando um barulho Ele está atrás de mim Nossa, apareceu um Atos gigante Será que ele é um boss? Vamos ver Eu vou mudar para o modo sobrevivência Ih, ele está vindo me atacar, galera Ele está vindo me atacar Feou O Atos gigante não é meu amigo Ele quer me destruir Ele não gosta da minha versão Ai, ai, ai Eu vou enfrentar ele Toma, toma soco Eu vou te vencer No soco Ah Atos viveu a vida de uma formiga Graças ao gigante com armadura O que isso quer dizer? É que eu fui esmagado pela minha versão gigante Ele sumiu Ele sumiu, galera Ele estava lá atrás e do nada ele sumiu Como assim? Onde foi parar o gigante? Olha meus itens aqui Meus itens aqui Só que o gigante Simplesmente evaporou Nossa, que criatura meio mágica Como assim? Como isso foi possível? O que aconteceu? Se vocês têm alguma ideia Diga aí nos comentários E beleza, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram esse vídeo até o final Deixa o like e se inscreva no canal E ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul Que tá aparecendo aí embaixo E me apoia Pra eu continuar produzindo esse conteúdo Com cada vez mais qualidade E vocês ainda ganham figurinhas personalizadas Pra usarem nos comentários Assista o vídeo Que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui